Dance se souber Até subir e descer O café faz a cena E a gente é tão paciente Barbie de chapéu Princesa da galopada O seu coração Aprendo na laçada Eu diria Mas não se apaixona Sou uma boneca Muito malvadona Porque ela se quer sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nópia dentro do corpo Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do corpo DJ Daniel, não quero Quero, quero, quero Quer ser minha triste Amar de vermelho Passar na frente do bonde Colar no cabelo No Insta, mandar foto Na frente do espelho Whisper gelo no copo Louca linda me mandando branco Desce com panas Whisper com gelo de cana Oi, pai do teu nome Tu pode voltar Se eu gostar Tava parado na esquina Com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão Trocar de olhar Mas foi no baile Que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta De um pretão Corte do jaca Firmando um balão, balão Fica molhada Com o menor de graque Então Vuca, 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 vuca Vuca, vuca, vuca Vuca, vuca Vuca, vuca Vuca, vuca Vem, moreninho Se a desfazia moreno aqui Vem, moreninho Se a desfazia moreno aqui Ele é o que Vem, não de sentado Faço você se iludir Novidade na área Carne nova no pedaço Ela, ela tem piscina Não sei de onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fula, cê trans Tudo isso a amiga contou Mãe, fuma, vuca, vuca Novidade na área Carne nova no pedaço Ela, ela tem piscina Não sei de onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fula, cê trans Tudo isso a amiga contou Mãe, fuma, vuca, vuca É desafiação Vem, não de sentado Não, não de sentado Vem, não de senta Filma, filma Sei que te gosta Tu fica de quatro Não bota a volta Fá, bora, tome Não vou te fazer Pop, rep Caiu no meu papo Ela tá querendo Ela tá querendo Ela tá querendo Ela é um filho Ela tá querendo Ela tá querendo Tá espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo um batinho Com amor e com carinho Faz o movimento Se tiver vergonha, sabe que vai ter bebida Mas qual bit, essa bit alucina? Ai, ai, ai Lá ela virou, vem Cai em cima de mim Beija, amiga, bebe, gin Não tá mais nem aí Ela quer flor Na onda da bala, ela sente, não para As amigas no meio, olhando pra mim Pra mim, pra mim Lá ela virou, vem Cai em cima de mim Beija, amiga, bebe, gin Não tá mais nem aí Ele é debochado Debochado, ele é debochado Com a Glock na cintura Tirando onda pra paco Boa, boa, boa Boa, 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 boa Lógico que eu vou, lógico que eu vou, taca nessa nópia dentro do gol, me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol, DJ Daniel, eu não quero, quero, quero esquecer da... Não dá pra namorar, eu fui dar um rola, eu bebi, eu sempre com uma voz batona na cara, mais uma vez terminei com minha namorada, e dessa vez ela não tá me errada, vai ter ele junto. Eu fui dar um rola, eu bebi, eu sempre com uma coisa batona na cara, mais uma vez terminei com minharapa dentro do gol, me enxamei com minha namorada, e do gol desse que eu não ad Jones tinha de fazer, mas o que quiser fazer? Pode até subir, descer, não bater, vai nascer Liliança é tão pacete, pato, pato, pacete De um lado pro outro, no quarto, com a sala da sala Falando com a voz se balando Acaba, acaba, acaba querendo rever esse teu pato Toma, 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 toma Oi, faz o teu nome Dic, dic, dane, ela é um perigo Tava parado na esquina com os manda-fima quando eu vi que ela passou Bolou até arrumar, trocar de olhar, mas foi no baile Que não se esbarro Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do jaca filmando um balão, balão Fica molhada com minha nó de glock Então vem, sarra forte Não senta, no colo do homem Faz o seu nome, vai não parar não Não senta, no colo do homem Faz o teu nome, vai não parar não